SBT e você está de volta! E agora se ajeita no sofá, tem os erros da semana! É... seduzindo! Cestou! Cestou! Fogo na periquita! Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda! Amanhã deve será, deve será, deve será! A menos que o coração, que o coração nos prende! A juventude que nunca morrerá! Só bexiga com 15 anos e só bexiga com 40! Faz tempo, Dona Maria? Gente, é com bexiga, viu? Fera neném! Sou eu uma fera, porém um neném! É bicha! É bicha! Não sei porquê, gente, mas eu tô ficando mais velha, eu tô ficando... Eu não tô gostando mais tanto de doce, eu era tão formigão, formigona! Eu sou a que mais ajuda vocês nos erros, né? Começar a cobrar! Quem me deve, procura me pagar! Minha participação no SBT e você! A bronca de quarta-feira! Não, hoje eu tô na paz! Vou fazer a vinheta! Vou fazer a vinheta, a bronca de quarta-feira! Rodrigo Pistola! Sabe quando a coisa tem o gosto do cheiro? Ah, que nojo! Ih, nojê! Tchê! Ah, que nojo! Vou gravar de perfil, tô falando sério! Olha, esse meu lado é muito mais bonito! Feio! 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 Oh, menino! Muito mais bonito esse perfil! Você mentiu! Mentiroso! Tudo certo? Passou o áudio do Urlas? Alguém falou com a gente? Tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Tchê! Ótimo! Obrigado.